Agora, vamos falar sobre essa situação. Duas pessoas foram presas em Patos de Minas, uma em Patos de Minas e outra em Vazante, melhor dizendo, durante as investigações da Polícia Civil sobre o furto de ossos humanos de um cemitério da cidade de Vazante. A suspeita é de que o crime tenha acontecido durante um ritual religioso. Preste atenção, você está ouvindo bem. Você que está acompanhando o nosso Balão Geral, olha só, essas duas pessoas entraram nesse cemitério e furtaram ossos humanos para fazer um ritual que está sendo investigado pela Polícia Civil e foi um trabalho importante feito pela Polícia Civil para descobrir essas duas pessoas que possivelmente estariam envolvidas nesse crime. Deixa eu trazer o nosso querido repórter Rafael Ribeiro, ele que está acompanhando de perto essa história e tem mais detalhes e vai explicar sobre essa investigação feita pela Polícia Civil. Bem-vindo, Rafa. Boa sexta-feira. Cada história, hein, meu amigo? Boa tarde. Pois é, Rafael. História macabra essa, viu? Boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse fato aconteceu ali na cidade de Vazante, vizinho à cidade a Patos de Minas e esse caso tem ganhado atenção ali dessa região e inclusive despertou a curiosidade das autoridades, depois que túmulo foi violado na cidade de Vazante. E aí o Corveiro notou que, além de violar esse túmulo, as pessoas que fizeram rituais de magia ali dentro levaram ossos, inclusive o fêmur e um crânio. E aí a polícia começou a investigar para onde foram esses ossos. Eles foram encontrados em Patos de Minas. A polícia então expediu, pediu um pedido de prisão e busca e apreensão na justiça e a justiça expediu três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, sendo um na cidade de Vazante e outro na cidade de Patos de Minas. Eles foram cumpridos. Um pai de santo da cidade de Patos de Minas, ele foi preso. No terreiro de Umbanda, da casa que fica na casa dele, a polícia conseguiu encontrar cruzes de cemitério e também esses ossos que teriam sido adquiridos ou levados aí desse cemitério da cidade de Vazante. Nossa reportagem, inclusive, tem a explicação do delegado responsável por essa investigação. Vamos ouvir. Essa investigação visa acolher elementos de autoridade e materialidade referente aos crimes de vilipêndio de cadáveres, ocultação de cadáveres, subtração de cadáveres, corrupção passiva e ativa e, possivelmente, também crimes contra o meio ambiente, crimes de maus-tratos aos animais. Aqui na cidade de Vazante, foi constatada através da exumação a ausência de ossos retirados de um cadáver aqui em Vazante, no cemitério de Vazante. Lá em Patos de Minas, foram apreendidos ossos e objetos subtraídos na cidade de objetos subtraídos aqui no cemitério de Vazante. Em Patos de Minas foram encontrados objetos do cemitério, supostamente subtraídos no cemitério. Os dois autores presos, ambos confessaram o envolvimento nesses delitos, com versões ainda contraditórias, as duas versões apresentadas. Rafael, pois é, a polícia, além de encontrar todos esses materiais, notou que o crânio que foi levado desse cemitério, até agora não foi encontrado. A polícia, então, levou esses ossos e que passarão por exames de DNA para verificar se realmente tratam-se de ossos humanos. Se for comprovado tudo isso, essas pessoas poderão responder, então, pelo furto dos ossos, pelo vilipêndio de cadáver, uma situação totalmente fora do normal, inclusive que vem chamando a atenção das pessoas na cidade de Patos de Minas e também Vazante, já que se trata de um caso muito macabro. E, é claro, vilipêndiar cadáver também é uma falta de respeito tremenda, viu, Rafael? A gente vai aguardar as investigações para que seja comprovado tudo isso, para que todo mundo se explique com relação a essa situação que aconteceu na cidade de Vazante, viu, Rafa? E a gente vai continuar acompanhando as investigações. Vilipêndio de cadáver, lá no artigo 212 do nosso Código Penal, a pena que pode chegar aí até três anos de prisão, mas não é só esse crime que esses dois estão respondendo, mas outros crimes também. Agora, a polícia civil segue investigando e tentando entender quem mais participou, quem mais participava desses rituais, essas pessoas que estariam envolvidas em algumas práticas criminosas. Isso, evidentemente, está sendo investigado a partir de agora. E tendo novidades, atualizações, a gente conta tudo para você, amiga e amiga. Mas é um absurdo mesmo, uma falta de respeito, uma falta de empatia também com o próximo, porque imagine essa ousada que foi desrespeitada, que foi levada, é de um familiar de alguém. Como é que fica essa família, essas pessoas? Bom, muito complicado, muito triste, né? Muito triste.